olá pessoal esse vai ser o substrato que vou preparar agora no dia chuvoso aqui em recife né passou o dia todo dia 16 de abril e esse substrato vou preparar para plantar a minha jabuticaba que eu ganhei tá ok eu vou preparar ele como eu tô gravando com a mão só não vai dar para mim preparar o substrato e vocês acompanharem mas aqui vou deixar a medida que eu vou fazer tá é 50 por cento de matéria orgânica essa matéria orgânica aqui tá que eu preparei aqui em casa mesmo com casca de ovo pó de café casca de verdura de fruta tá aí eu peguei coloquei em um recipiente com um pouco de areia de terra mesmo preta mesmo com minhoca e deixei ele curtir uns dois meses e sempre regando eu fiz botei um recipiente furado embaixo para vazar água e ele ficar sempre úmido tá por causa das minhocas né tem que tá bem úmido por causa da minhoca eu não esperei secar tá essa matéria orgânica porque a jabuticaba chegou antes do do prazo mas é isso aí vou tá 50% de matéria orgânico não é isso e 20% de areia grossa tá e os 30% pessoal vou completar com esse pedrisco que é da própria areia grossa que eu peneirei tá como vocês podem ver os grano os grano os grão é bem pequenininho os grão tá para fazer a separação do substrato para ele ficar drenando e areia grossa essa areia grossa vai ajudar a manter o substrato também drenado para ajudar também mesmo assim a gente sabe que tem que ter areia grossa né tem que ter o substrato só diferenciar de espécie para espécie é a quantidade de areia grossa e a quantidade de caqueira que no caso hoje eu vou usar esse pedrisco tá pessoal olha só e a quantidade de matéria orgânica que tem planta que não gosta muito de um substrato úmido então a gente coloca menos é orgânico e coloca mais areia e caqueira no meu caso tô usando pedrisco mas como a jabuticaba a gente sabe que ela gosta de um substrato mais úmido então eu vou colocar 50 porcento de matéria orgânica 20 porcento de areia grossa de construção civil tá peneirada todo eu peneirei para separar separar o pedrisco e 30 porcento de pedrisco 30 porcento de pedrisco que pode ser caqueira também é opcional se vocês quiserem pode fazer com caqueira também tá pessoal não tem problema nenhum 20 porcento de areia grossa e 50 porcento que eu vou completar com a matéria orgânica tá ok pessoal eu vou misturar agora e substrato preparar ele para fazer o transplante falso da jabuticaba como a gente também sabe que não está na época adequada para fazer transplante como ela chegou ontem está no vaso pequenininho e eu vou fazer transplante falso para colocar na bacia no escorredor uma madeira para começar a trabalhar ela e engrossar o tronco tá ok pessoal olá pessoal mais uma vez aí um vídeo aí para vocês aí bom sai do relax sou Thiago Dantas como vocês acompanharam aí no início o vídeo de como preparar o substrato da jabuticaba o substrato já tá aqui pronto beleza já tá misturado e vou trabalhar aqui dentro de em casa porque hoje o dia tá chovoso cara não tem condições nenhuma de fazer lá fora tá aí a gente vai começar aqui pessoal escorredor escorredor de macarrão e arroz também né pessoal só fala de macarrão não sei porquê também se se escorre arroz também nesse tipo de escorredor beleza a bacia furadinha tá pra fazer a drenagem do substrato as ferramenta que eu vou utilizar aqui até agora no momento que eu só vai precisar do do rachi e o garfozinho é aquele pra gente espalhar as raízes tá como a época não tá propícia ainda a gente tá na estação do outono não é aconselhável fazer o transplante da jabuticaba de diversas espécies né mas o transplante falso pessoal você pode fazer sim esse pezinho esse pezinho de jabuticaba aqui foi um colega meu que me deu ele já tem me prometido de alguns dias alguns tempos né e chegou ontem eu nem imaginava que ia chegar ontem eu fiz tudo na carreira procurei o substrato fui atrás ainda tinha um pouco ainda do que eu faço aqui em casa como vocês viram no começo aí então preparei já o substrato tá pessoal a bacia e os corredores já está aqui pronto e é isso aí mão na obra né ficar só de conversa não dá então Tchau, tchau. Tchau. É pessoal, eu estou vendo aqui que ela tem pouca raiz, mas ainda tem algumas raízes saindo já da parte desse substrato aqui. E a idade dela tem por volta de uns dois anos mais ou menos, dois anos e pouco. Tchau. 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 Vou tirar a quantidade de torrão, uma quantidade pessoal que dê para caber em um escorredor, né? Como aqui ela ficou um pouco grande, eu estou diminuindo, tá? Pensei que ia precisar do garfo, mas... Foi bom, né? Vamos tirar com a mão mesmo, devagarinho, para não perder a plantinha, né? O objetivo da gente aqui é manter ela viva com a garantia, né? Barro puro. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Vamos ver se ela cabe agora aqui. Amém. 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 Aqui pessoal desse jeito. Desculpa aí tá. A gente vai. Manter. Com garantia né. A vida dela. Porque no próximo ano. Esse ano eu não vou mexer nela tá. Deixar ela quietinha ali. Se recuperando. Próximo ano pessoal. É que eu vou fazer. Uma porta nela. Isso é se precisar né. Trocar o substrato. Botar um substrato novo. E aproveitando e diminuindo. Esse torrão de barro que ela tá. Testar que você esta합니다. É que está prontado. Ent所以. T pigeon Longo. Criamia. Um, vamos说, Tchau. Criamia. a primeira parte já foi né pessoal dessa forma aí a gente vai garantir que o escorredor na madeira ela vai engrossar mais rápido né o tronco né vai ter um desenvolvimento muito grande ali pessoal para deixar bem explicado para vocês ali é o escorredor aqui é que vai ser agora a mamadeira porque ela vai estar aqui como se tivesse na terra na areia na natureza as raízes dela fininha vai começar a sair pelos buracos do escorredor para ir buscar nutriente e ela vai encontrar o nutriente aqui é que onde vai estar mais adubado porque quando vou colocar os adubos mensalmente no mês colocar torta de mamona farinha de osso cosmocote a gente vai colocar aqui a redor então o nutriente dos adubos vai descer tudo para aqui para essa parte então vai forçar a raiz e buscar no cliente que ela precisa aqui vai ser a mamadeira tal tá beleza pessoal vai já bem explicado para vocês aí e não ter dúvida Pesadinho hein para novelista ou 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 para novelistas porque não aconteceu isso aí às vezes enIREFST tá ados K fazendo uma cava aqui no meio pessoal que caiba o escorredor tá porque aqui eu quero deixar o escorredor bem coberto para evitar que ela seque rápido quanto mais a gente deixa esse furo do escorredor aparente ao vento então ela vai secar mais rápido e a gente sabe que a jabuticaba ela gosta mais de um substrato úmido não encharcado, empapado por isso que a gente usa areia e o pedrisco ou caqueira é a opção dá no mesmo o resultado é o mesmo a questão é que o substrato seja drenante você coloque água e a água passa mole só a raiz e a água passa tá beleza? então como é um estilo que uma forma de engordar o tronco do bonsai no escorredor no escorredor na madeira ele seca mais rápido então eu gosto de deixar ele bem cobertinho tá como ele tem essa faixa que daqui pra baixo eu gosto de deixar ele coberto tá daqui pra baixo eu gosto de deixar ele coberto só essa parte aqui pra cima aparente tá daqui pra baixo eu gosto de cobrir tudo então por isso eu vou deixar ele bem niveladozinho aqui porque tem que deixar cinco centímetros aqui de borda que é pra quando a gente regar a água não esborrar sair né quando colocar os adubos a gente for regar os adubos sair então a gente tem que deixar cinco centímetros aqui na borda aqui da mamadeira pra que segure a água e os adubos tá beleza fazendo bem explicadinho assim pessoal é pra vocês entenderem tá sabe que o canal é novo tô buscando muito pesquisando muito e passando aqui pra vocês isso aqui que eu tô fazendo eu fiz nesse meu flamboyant beleza 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá pessoal. Estamos aqui fora. Infelizmente a bateria do celular aqui da câmera acabou. E eu tive que cortar daquele jeito pessoal. Então voltando aqui. A etapa final. Vamos regar ela aqui. Como eu estava falando para vocês. O tempo hoje. Está muito fechado pessoal. Pessoal. Vamos para a prova agora. Uma garrafa de 2 litros. Vamos fazer uma reguinha básica aqui. Tá? Vamos ver aí como é que vai se sair o substrato. Tá beleza? É pessoal. Pelo jeito não está... No começo está descendo de boa. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo é esse mesmo pessoal. A água nem escorreu por baixo ainda, tá molhando é tudo. A água descendo todinha a pessoa, tá vendo, a água descendo, 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 descendo. É isso aí pessoal, o negócio é esse, ela empapou um pouco por causa da matéria orgânica, né, que são muita matéria orgânica, que é justamente para isso, para manter o substrato mais úmido, que é para não estar secando tão rápido, se a gente coloca muita areia, muito pedrisco ou caqueira, a tendência é ela secar mais rápido, tá beleza pessoal? Como vocês veem, desceu toda a água, substrato normal, sequinho, não vai estar acumulando água, a água começou a descer, ó, certo? Belezinha pessoal, pessoal, aqui eu aconselho um substrato muito bom para jabuticaba ficar bem úmido, não empapa, não encharca, que é justamente esse cuidado que nós temos, né, que se encharcar vai acabar pudrecendo a raiz, mas você viu que a água desceu, chegou até embaixo, já começou a cair normal, então é uma questão que o substrato, como ele tem muita matéria orgânica, é lógico, e é claro que ele vai segurar mais a água, para molhar até chegar embaixo, mas a questão final é o objetivo que nós queremos, é manter o substrato da jabuticaba mais úmido, então por isso que botamos 50% de matéria orgânica, tá pessoal? É isso aí pessoal, fica o vídeo aí de hoje, dessa jabuticaba aí que eu ganhei, é como se fosse uma de supermercado, né, o colega meu esse que me deu essa jabuticaba, ele tem um conhecido que fornece bonsai, então ele comprou lá ele e me deu de agradecimento, né, fica aí ó pessoal, um joinha, vídeo legal, vocês aí ó, que assistiu o vídeo, gostou, se inscreve no canal pessoal, para receber as notificações dos próximos vídeos, tá ok? Dá um joinha aí ó, tchau, um joinha bacana parceiro, e até a próxima! Tchau, tchau! E aí 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 O que é isso?